Ouça agora, Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 21 de outubro. O título de hoje é Arrependimento. Leitura bíblica, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 4 ao 11. Versículo-chave. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Atos 3, 19. Quando nos entristecemos por alguma atitude que tomamos, podem ocorrer duas situações. Sentimos remorso ou nos arrependemos. O texto que lemos hoje menciona uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, exortando-a. Isso trouxe grande tristeza aos destinatários, o que deixou Paulo feliz. Estranho, não? A questão é que o sentimento gerado pela carta os levou ao arrependimento por seus pecados, sua desobediência a Deus e sua palavra. Este resultou no perdão divino, o que é motivo de grande felicidade. Por meio de seu Espírito Santo, Deus também nos dá a oportunidade de reconhecermos que somos pecadores e por isso estamos separados dEle. Movidos por real arrependimento, recebemos seu perdão. Isso é possível porque na cruz Jesus tomou sobre si nossa culpa e pagou nossa pena por meio de sua morte. Assim, quem se entrega totalmente a Cristo recebe a vida eterna. Porém, se apenas ficarmos tristes por nossas atitudes, sentiremos remorso e culpa constante, o que por fim leva à morte espiritual. Esta é consequência do abismo que há entre o homem e Deus devido ao pecado. No entanto, para viver agora e eternamente com o Senhor, é preciso reconhecer que Cristo veio morrer em nosso lugar e isso nos permite uma aproximação do Pai. Alguma atitude sua causou ou ainda causa tristeza? Você sente que deveria ter agido diferente com um colega, parente ou seu cônjuge? Gostaria de tomar as decisões corretas diante das mais diversas circunstâncias? Se alguma destas situações gera arrependimento em você, quero convidá-lo a reconhecer que Jesus já fez o necessário sacrifício na cruz e a derramar tudo o que você sente diante dEle. Ao receber o perdão divino, você passará a fazer parte da família de Deus e desfrutará da paz da presença divina em sua vida. Arrependimento tem a ver com a disposição em abandonar o pecado que nos afasta de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br